Atualmente é muito mais fácil de medir esta deflexão da luz. Aqui tem uma imagem da chamada Cruz de Einstein, aqui tem uma galáxia no meio, e essas quatro imagens aqui de verdade são do mesmo objeto que está exatamente atrás desta galáxia. Então aqui tem um desenho de como isto é. Aqui tem um quasar, tem a galáxia, e a luz, então, quando atravessa essa galáxia, ela é defletida e a gente enxerga as quatro imagens. Essas quatro imagens não são um anel, porque a distribuição de massa do centro da galáxia, ou da galáxia como um todo, não é simétrica. Esta é uma outra imagem, de novo, desculpem, não posso fazer milagre se vocês olharem ali na tela, vão enxergar a galáxia. Tem uma galáxia aqui em volta do quasar. Então, esta é uma imagem mais moderna ainda da Cruz de Einstein, que a gente enxerga a galáxia que está defletindo a luz. E, mais moderno ainda, tem essas várias imagens feitas com o Telescópio Espacial Hubble. Aqui tem um anel em volta deste objeto. Isto é o objeto que está atrás, defletido. Como este objeto é uma galáxia razoavelmente simétrica, a luz do objeto que está atrás forma um anel. Então, essas são outras comprovações da teoria da relatividade geral. Então, a ideia é, tu mede a distância de duas estrelas, distância aparente no céu, e quando o Sol passa pelo meio, a distância muda. Quanto ela muda, a teoria de Einstein prevê 1,7 segundos de arco na borda do Sol. Para vocês terem uma ideia do que é 1,7 segundos de arco, a minha mão estendida cobre 15 graus. 15 vezes 3.600 segundos de arco. Então, o meu dedo cobre 1 grau e é 1,3 mil avos, 1 sobre 3.600 avos do meu dedo, é a distância que as estrelas se movem quando o Sol está lá. Então, não é muito fácil de medir, mas era mensurável já desde 1675. Era mensurável e eles conseguiram, então, medir e comprovaram, então, que a distância entre as estrelas muda quando o Sol está naquela posição. As estrelas parecem estar a distâncias maiores. E a razão é simples, porque o Sol deflete, deflete a luz e aparente-se quando a gente imagina que a luz está vindo em linha reta e ela aparece uma distância maior. Então, foi medido pela primeira vez, comprovação da Relatividade Geral, no dia 29 de maio de 1919, em Sobral, no Ceará. Saiu em todos os jornais do mundo inteiro que o Einstein estava correto. E se o Einstein estava correto, significa que a velocidade da luz é a máxima velocidade alcançável por qualquer objeto ou informação. Felizmente para nós, o tamanho aparente do Sol e da Lua é exatamente o mesmo e ocorrem eclipses. E durante os eclipses, quando a Lua está tapando o Sol, a gente consegue enxergar as estrelas. Então, em 1919, três anos depois, ocorreu um eclipse total do Sol que a faixa de totalidade está desenhada aqui. Ele era visível, então, na África e no Brasil, passando por Sobral, no Ceará. Então, uma equipe inglesa veio para Sobral, no Ceará. Para quem viu o filme Casas de Areia, aquela equipe que está, na verdade, no Maranhão, no filme, ela estava em Sobral, de verdade. Mas a ideia foi vinda. Então, em 1919, no dia 29 de maio de 1919, houve o eclipse. Então, veio uma equipe para cá, em Sobral, e outra equipe foi para a Ilha de Príncipe, no sul da África. No sul da África, estava bastante nublado, eles conseguiram tirar duas imagens, e em Sobral, estava razoavelmente limpo, é Sobral, é nordeste, está sempre limpo, e eles conseguiram fazer sete imagens. Esta foto tem os dois telescópios, que eles, esta é uma foto real de Sobral, então, em 29, imagens a 19, os dois telescópios que eles usaram. Até tem uma curiosidade, é que em Sobral é muito quente, principalmente em 29 de maio, que é próximo do verão real local, que o sol está perto do meridiano, e tem um telescópio de metal e um telescópio de madeira. O melhor telescópio que fez as imagens foi o de madeira, porque o de metal expandia quando a temperatura aumentava. Então, as melhores medidas são com o pior equipamento, esse equipamento era muito melhor do que este, mas com o calor do Ceará, ele expandiu e estragou a qualidade das imagens. No momento em que a Lua cobre o Sol, a temperatura cai a alguns graus, suficiente para perder o foco do telescópio. É um fato, então as melhores imagens foram feitas do telescópio pior. De novo, se vocês conseguissem enxergar alguma coisa, isso é uma reprodução de uma das fotos originais de 29 de maio de 1919. Então está aqui o Sol ocultado pela Lua e de novo, com muita boa vontade, vocês vão conseguir enxergar algumas estrelas aí. Eles conseguiram medir sete estrelas em sete placas diferentes, sete vezes sete. Conseguiram medir. Este era um ótimo eclipse, porque o Sol estava passando em uma região próxima da constelação de Touro, onde tem muita estrela brilhante, então deu para medir bastante bem a deflexão. Então a estrela normalmente evolui transformando hidrogênio e hélio, hélio em carbono, e aí nas anãs brancas elas não têm massa suficiente para queimar o carbono e elas terminam, então ejetam as camadas de fora, terminam com uma anã branca. As estrelas mais massivas, e o limite aqui é 10 massas solares, as mais massivas, depois de transformar o hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em neônio, neônio, magnésio, enxofre, silício, níquel e ferro, o ferro é o elemento mais estável da natureza, quando um ferro se choca com o outro, ele se quebra em pedacinhos e explode como uma supernova. Este é o modelo e aqui tem uma imagem. Esta é uma imagem de uma nuvem vinda da explosão da supernova e a gente pode medir quanto de ferro, quanto de carbono tem nessas nuvens, mas o que eu quero falar aqui é sobre a estrela de nêutron que sobra de uma explosão de supernova das estrelas até 25 massas solares. Aqui eu tenho uma série de imagens, cada quadradinho deste é uma foto de uma chamada nebulosa do Caranguejo, ou seja, fica na constelação do Caranguejo e esta nebulosa vem da explosão da supernova que foi vista pelos chineses no ano 1054 e aqui dentro, se vocês conseguirem enxergar alguma coisa, tem um objeto que fica brilhante, depois ele fica fraco, fica brilhante e fica fraco. Isto é um pulsar, quando o pulsar emite luz principalmente pelos polos, quando o polo passa na nossa direção, a gente vê ele ficar brilhante. Esta é uma soma de imagens do mesmo pulsar, mostrando aqui no centro está o pulsar, se vocês conseguirem enxergar alguma coisa, vê que a maior parte da luz sai por aqui e ele afeta o gás todo que está em volta dele, mas esta aqui é o pulsar e ele emite luz principalmente pelos polos.